Rubieta, Rubieta, onde estáis vós? Eu preciso falar contigo. Vim cá mais. Escreva-lhe, inebriante, não é? Rubieta, esperei por vós setecentos anos, mas setecentos e um, que é a minha, que é demais para o meu pobre coração e um homem não é do pé. Escreva-lhe, em sofrimento. Rubieta, onde estáis? Não levaste-te com ele à primeira. Não fostes à segunda, mas ires ter-te o gramário à terceira. Terceira? Chamaste-me os meus 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 meus? E eis que chega triunfante o seu fiel escadeiro, João Palhajoel! Mestre, o que fazeis vós aqui, estas horas da madrugada, aqui na doca? Mestre, venha cá ver se havia algum cavalheiro de Vítor que me quisesse tirar-te os pontos negros das costas. Ainda bem que viemos-vos vir ao escadeiro que eu preciso da vossa ajuda. Vim-me, mas segui-me à minha frente. Segui-me à minha frente. Segui-me, que tenho de ser hoje. Mas Mestre, explica-me. De que índios vós fazer-vos-nos? João escadeiro. João escadeiro. Mestre, andei toda a noite no meu cabalho. Não é cavalho, Mestre, é cavalho. Isso. Para ir ver a minha princesa. Oh Mestre, não é princesa, Mestre, é princesa. Está bem. Para ir ter com ela aquele castelho. Não é castelho, não é castelo. Isso. Subir à torre, ver estar com a Pirta. Oh Mestre, não é Pirta. É Porto. Isso. Entrar lá dentro, vão por em cima dela e vou lhe dar três fadas. Não eram três fadas, mas chique-me. Não, Mestre, eram três fadas. Não andas a fadas. Pires, me lhes mandas... Pires, me lhes mandas... Rumunhete, Rumunhete. Onde estáis-lhes vós? Ch Dragon. Como apareces assim a meio de noite? Não vendes vós que estou prestes a dar luz? Não! Deixai esta luz apagada, acusai-me a cabeça! Blumieta, esta noite vim desgramar-me! Oh, chumira! Não insistis! Olhai? Que o chamarei, meu pai? Chamarei, chamarei! Não, porque eu neste estado preciso de alguém baixava na cama! Oh, Julio! Tu não vês que o nosso amor é impossível? Mas porquê? Eu não sei fazer nada! Oh, Blumieta! Mas se não saberes fazer nada, não há problema! Porque eu possuo o carro assunto! Oh, Julio! Não é isso! E não, cara, eu sei! Eu sei fazer nada em casa! Não sei fazer a cama! Não sei lá passar a ferro! Não sei o que ganhar! Oh! Não vos mereceis, mestre! Vim! Valeu! Vim! Vim! Mas, Junheta, o que é que eu posso fazer para obter o vosso amor? Junheta! Vim! Eu! Eu que me aguento a dizer! É importante a notoriedade que sentes por mim! Vim! 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 Que mamas e que barriga? Que barriga é essa, Julieta? Se vocês nem gostais de beber cerveja? Júlio! Júlio! Olha para mim! Em breve seriam estrelas... Oh! Que momento de alegria! Júlio! Quer dizer que finalmente alinhá-los no homenagem à Troã? Júlio! Júlio! Descendentes! Descendentes! Homenagem à Troã com 10 descendentes! Júlio! 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 Vamos ter uma criança! Uma criança! Que eu felicito ao menos que seja um grande jogador de futebol! Júlio! Eu já fiz a ecografia! É uma menina que até já lhe comprei a roupa cor-de-rosa! Mas roupa cor-de-rosa é um espectáculo! Que assim podem ficar para o meu clube, que é o Benfica! Júlio! 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 Estes moradíssimos! Júlio! Júlio! Então eu quero pedir um pedaço! Júlio! Júlio! Por que não me feriais? Pelo menor! Vais partir! Naquela estrada! Não tinha essa graça! Serrindo! Pelo menor! Esprai! Esprai! E abandonam-me aqui! Abandonam-me aqui! Sozinha! Juninho, o que não me falo são homens para fazer uma serenata. Aliás, para provar, está aí a tuna académica infantuna da cidade de Viseu!